Só essa semana, 19 bairros da capital devem receber a nova sinalização. São 57 pontos, entre eles o anel externo da Praça Cívica, que já passa por alterações, dentro do novo plano de mobilidade da capital. No Santa Genoveva, as equipes passaram o dia pintando as ruas, onde antes nem sinalização existia. A sinalização em si não para. É uma sinalização que começa tanto na questão do recapeamento, estamos acompanhando a CEINFRA com as partes que foi feito o recapeamento, também fazendo revitalizações em setores que não recebeu a nova fresagem do asfalto. Goiânia tem hoje cerca de 80% das ruas que entraram no programa de recapeamento finalizadas, e quase todas já receberam a nova sinalização horizontal. Ao todo, 12 equipes trabalham dia e noite, como essa aqui, em vários bairros aqui da capital. São 52 homens que trabalham para agilizar essa sinalização aqui em Goiânia. Segundo a Secretaria de Mobilidade, o objetivo é que essa sinalização nova, ou até mesmo a revitalização, chegue em todos os bairros da capital. Temos equipe no período da manhã, equipe no período da tarde, equipe noturna, que vara também à madrugada, nas grandes vias de circulações, que não tem como fazer a sinalização no decorrer do dia, a gente fazemos ela na madrugada. Até o final da semana, os setores São Carlos, Santa Genoveva, Pedro Ludovico e Bela Vista também devem receber a nova sinalização. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade, os trabalhos não devem parar até que todas as ruas da cidade sejam totalmente sinalizadas. Legenda por Sônia Ruberti